O departamento passou a ser visto dentro da universidade como um núcleo perigoso para o sistema porque lidava com informação, que é uma coisa que os regimes autoritários detestam, temem e procuram sufocar com medidas repressivas. A partir desse momento começa esse desmonte do departamento e aí se sucedem afastamentos nesse processo de desmonte. Professor Thomas Farkas, professor Zé Marques de Mello, professor Jair Borim e no final da fila sobrou para mim. Eu fui afastado em dezembro de 74, março de 75, se dá o episódio do meu afastamento que foi uma espécie de gota d'água nesse processo. Obrigado.